Sobre o Passeio Assombrado do Livro Contos de Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos, que passeio incrível! As histórias assombradas são muito bem contadas e ambientadas nas ruas do Centro Histórico de Santos. Boa parte do passeio seguimos por ruas lindamente iluminadas pelos postos republicanos, num show de beleza à parte, contrastando com o teor tenebroso de suas narrativas. Um passeio despretensioso e que entrega tudo. As histórias são trágicas e o Dino, com sua inconfundível voz rouca, consegue narrá-las com maestria e respeito contos sobre crimes envolvendo morte, traição, misticismo, ganância e até luxúria. Os espíritos de José Bonifácio e Rasputin que o digam. Um verdadeiro deleite para fãs do gênero terror e cru crimes como eu. Durante todo o percurso fomos escutados por uma patrulha da guarda municipal de Santos. No final Dino ainda vende e autografa o livro utilizado como referência, Contos de Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos. Sobre o Passeio Assombrado do... Passeio Assombrado de Santos. Compre o livro Contos de Terror e Lendas Macabras da Ilha de Santos e ganhe dois ingressos para participar do Passeio Assombrado de Santos. 28 de setembro. Os ingressos são limitados. Esperamos por vocês. Muito legal, cara. Muito legal. É… Até a vozinha. Eu adorei a vozinha. Eu adorei a voz. Ô… Se liga. Quando acontece? Como eu vou atrás? Como eu me cadastro? Como rola isso? Vamos lá. O próximo passeio vai ser dia 28 de setembro Sete da noite É de quanto tempo? Depende da disposição Da demanda dos caras A gente vai marcando pelo menos um por mês Em outubro a gente deve fazer mais Que é mês das bruxas E a gente deve fazer mais Mas o passeio começou O próximo vai ser dia 28 O passeio Os ingressos são Gratuitos E são 100 ingressos que a gente distribui pelo Simpla Só que a pessoa tem que estar atenta Ao meu Instagram Porque a gente anuncia lá quando vai ser entregue E os ingressos terminam assim Em questão de uma hora E é grátis?